Eu tenho o que a gente chama de renda extra, né, que é você procurar alguma coisa que te traga, ela é um pouco diferente do bico, né, de você ir lá no final de semana e fazer um bico, não, é uma coisa que vai ser meio fixa, né, você revender algum produto, seja catálogo, alguma coisa assim, ou você ganhar comissão por alguma venda, ser afiliado, né, de alguma venda pela internet e tudo mais, né. Então, assim, essa renda extra, ela já, ela pode ser um pouco mais fácil, porque talvez você não tenha que gastar tanto o seu tempo ali, né, oferecer que nem um bico, por exemplo, se você for arrumar um bico de freelancer em buffet, por exemplo, você vai ter que chegar no sábado à noite, ir pro buffet, ficar até o final da festa. Você tá vendendo a sua hora, né, de trabalho. Você tá vendendo a sua hora, por exemplo, se você vende uma mercadoria de catálogo, você vai lá, deixa o catálogo pro seu cliente, ele marca o que ele quer, depois você só tem o trabalho de passar. Se você ganha comissão, é a mesma coisa, você disponibiliza os seus produtos, né, e aí você recebe a comissão depois de efetuar a venda. Sim. 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 Sim.